Um segundo de mamilo na TV americana que acabou com a carreira de uma das maiores lendas do pop, gerou a maior confusão entre dois conglomerados de entretenimento nos Estados Unidos e também elevou o status da carreira do príncipe do pop. E é isso que a gente vai falar hoje no primeiro Old Music Monday de 2021. Sim, eu estou falando sobre o Super Bowl de 2004, especificamente sobre o Halftime Show desse Super Bowl que foi protagonizado pela Janet Jackson e teve como convidado surpresa o Justin Timberlake. A Janet estava num momento muito bom da carreira dela, até aquele momento ela já tinha vendido mais de 100 milhões de cópias de álbuns da carreira dela, já tinha conquistado mais de 10 números 1s na Billboard Hot 100, então ela estava performando um medley dos maiores hits da carreira dela. Quando chegou no final da apresentação, é aí que teve o bafafá todo e que acabou gerando esse escândalo que ficou marcado na história do pop. Então o que aconteceu? O Justin Timberlake entrou no palco pra cantar Rock Your Body e aí no final da música ele tem aquela célebre frase em que ele fala Cause I gotta have you naked till the end of the song, que em português é Eu preciso ver você pelado até o final dessa música, em tradução livre, tá? Porque eu não sou especialista nisso. Então o que ele fez? Ele acabou puxando uma parte do figurino da Janet, que era a parte que cobria o seio, só que ele puxou demais. Ele puxou o sutiã dela também. Então o mundo inteiro acabou vendo o seio de Janet Jackson coberto apenas por uma joia metalizada ali, que era bem bonitinha por sinal, mas acabou gerando o maior escândalo no pop, no mundo. Todo mundo parou e ficou falando sobre isso durante anos e é isso que a gente vai falar hoje no Old Music Monday. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que não era pra Janet Jackson ter se apresentado em 2004, mas sim em 2002. Eles estavam programando ali pra que ela aparecesse no Super Bowl nesse ano, só que por causa do atentado em 2001, do 11 de setembro, eles mudaram pra 2003. Só que eles acabaram escolhendo também de novo o U2, não sei o que, e não falaram Janet, você vai em 2004. E aí acabou acontecendo isso. A segunda coisa é que obviamente isso foi um acidente, não era pro Justin Timberlake ter puxado tudo ali, era só pra ele ter puxado realmente a parte do figurino e ter mostrado só a Janet com um sutiã vermelho de renda que ela tava. E tem uma outra coisa também, a MTV e a CBS anunciaram que a Janet não tinha avisado sobre isso nos ensaios, não tava nada programado. E realmente era uma coisa que os dois tinham combinado no finalzinho ali, antes da apresentação acontecer, e acabou dando tudo errado. E aí a segunda coisa é que isso tomou proporções gigantescas e inimagináveis. Por quê? O Super Bowl tava sendo assistido mundialmente por mais de 143 milhões de pessoas. Então realmente foi um negócio que acabou chocando todo mundo, inclusive na época foi chamado de Nipple Gate, então tipo Mamilo Gate, que faz referência ao caso do Watergate, que levou a renúncia do presidente Nixon lá nos Estados Unidos em 1974. E por estar sendo assistido por um número de pessoas gigantolesco, os Estados Unidos não recebeu isso muito bem, eles falaram que foi um atentado ali à moral e os bons costumes dos americanos. E aí gerou um recorde de reclamações pra Comissão Federal de Comunicações lá dos Estados Unidos, um recorde assim, que eles nunca tinham recebido sobre programas ao vivo na história da televisão americana. Então eles decidiram que a partir daí, todas as transmissões ao vivo nos Estados Unidos teriam cinco segundos de delay pra TV, pra que eles pudessem ali ter meio que uma censura do que estava por vir, pra eles terem um controle, pra não chocar de novo a população e tal, não sei o quê. Eles falam em situações de obscenidade e violência, né, o que um mamilo não pode gerar, né, como eles são polêmicos mesmo, especialmente de uma mulher, uma mulher negra. E não foi só isso, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos também multou a NFL, a CBS e a MTV em uma multa de mais de 550 mil dólares. Esse processo durou vários anos, ele chegou inclusive a quase ir pra Suprema Corte dos Estados Unidos, mas ele foi negado em 2012 e acabou que a multa não foi paga. Mas assim, rolo total, de 2004 até 2012 esse negócio ainda tava rolando. E assim, esses conglomerados de comunicação e entretenimento nos Estados Unidos, eles são todos ali entrelaçados, mas gerou uma guerra muito grande entre a CBS e a MTV, eles cortaram relações, só que hoje tá tudo bem, porque a Viacom e a CBS inclusive formam uma única empresa hoje que se chama Viacom CBS, mas naquela época eles romperam relações. Quem rompeu relação também foi a NFL com a MTV, que tinha um acordo anual em que a MTV iria produzir todos os Super Bowls a partir daí. Eles inclusive tinham produzido os dois últimos, que é aquele que teve o NSYNC, o NSYNC, a Britney Spears, o Aerosmith e tal, não sei o que, e naquele ano o tema era Rock the Vote, porque eles queriam incentivar que as pessoas votassem nas eleições que iriam ter no final de 2004. E agora vamos falar de quem se ferrou realmente nesse caso, que foi Janet Jackson. Janet foi uma das personalidades mais buscadas no Google entre 2004 e 2005, porque esse caso repercutiu durante muito tempo, e teve uma coisa bem interessante sobre isso, uma curiosidade, é que teve um cara chamado... Gente, é muito difícil o nome dele. J.W. K. Wim. Eu acho que eu pronunciei certo, não sei. Mas ele ficou muito chateado de ter perdido essa cena ao vivo, então ele começou a trabalhar no código de um site de vídeos para que as pessoas conseguissem ver vídeos na internet e tudo mais, e ele acabou criando nada menos do que o YouTube. Sim, e aí ele fez o upload do vídeo lá, e aí o vídeo acabou sendo um dos mais assistidos e tudo mais, o Google viu a movimentação dentro desse site de vídeos e acabou comprando, e hoje é o YouTube e tal, e hoje eu tô aqui. E de novo, como eu disse, Janet Jackson assumiu a culpa sobre isso completamente sozinha, ninguém ficou do lado dela, ela teve que fazer um pedido de desculpas em nome da CBS, NFL e da MTV, dizendo que nenhuma das partes ali envolvidas sabiam que isso tava planejado, isso não era uma coisa que ela tinha mostrado em nenhuma parte dos ensaios, mas ninguém prestou atenção nessa parte de desculpas da Janet, em que ela falava que foi um acidente de figurino. Inclusive ela foi ridicularizada por isso, porque esse termo wardrobe malfunction, então seria o acidente do figurino, acabou virando uma coisa meio mal vista, meio ridicularizada, então ela virou, assim, piada, chacota mundial por causa disso. É bom lembrar também que o erro aconteceu por causa do Justin Timberlake, porque foi ele que puxou errado, né? Ninguém fala disso. A Janet acabou indo realmente pro ostracismo ali da fama, ela não tinha uma fama legal, ela que teve sempre um sucesso comercial muito grande, ela viu o seu próximo álbum, que foi o Demira Joel, que foi lançado em março, então pouquíssimo tempo depois do Super Bowl, ele até vendeu bem, ele vendeu ali por volta das suas 380 mil cópias, o que é um resultado muito bom, mas não é nada comparado com o sucesso comercial que Janet tinha antes. E depois desse álbum, nenhum dos lançamentos da Janet acabou tendo o mesmo sucesso comercial que ela viu durante toda a carreira dela, então realmente foi uma coisa muito triste. E essa reação do mundo e da indústria foi realmente muito injusta e contraditória, por quê? Vamos lá, Janet Jackson iria se apresentar logo depois do Super Bowl, então uma semana depois, ia ter o Grammy, ela ia se apresentar no Grammy, ia fazer aquelas performances de homenagem a um artista e tal, e ela foi desconvidada pela CBS. Já a Justin Timberlake, que foi a pessoa que causou tudo isso, não, manteve o convite ali, inclusive subiu ao palco, performou e levou dois prêmios no Grammy, porque ele tava ainda promovendo o álbum dele, o primeiro, Justified, que como eu falei, tem os singles Rock Your Body, Cry Me A River, Like I Love You, enfim, vários hits. Infelizmente eu gosto de Justin Timberlake. Sorry, Britney. Então isso já mostra como a sociedade julgou esse caso de forma machista, racista e completamente contraditória, errada, bizarra, chata e... Justin Timberlake foi ingrato sim, porque ele acabou se afastando completamente de Janet Jackson, ele chegou até a pedir desculpa ali também falando que ele tinha uma parte envolvida nisso, mas ele se afastou completamente dessa polêmica, deixou Janet Jackson sozinha, e uma pessoa que não merecia ficar sozinha. Por quê? Janet Jackson foi responsável pelo começo da carreira de Justin Timberlake. Quando a NSYNC tava no começo, que era a boyband que o Justin participava, ela incluiu ele numa turnê dela chamada The Velvet Rope, que foi uma turnê, assim, super aclamada, que ganhou Emmy. Ela é uma mulher foda, ela é demais. E ela realmente incluiu Justin Timberlake e Usher na turnê dela pra divulgar o trabalho, porque ela acreditava muito neles. Então eles eram realmente parças, assim, eles eram amigos e tal, e a Janet ficou muito assustada com essa reação do Justin, ela falou, eu não esperava isso dele, ele é uma pessoa que eu vi começando, eu ajudei e tal, ele tá fazendo isso comigo, virando as costas. Ai, Justin, não dá pra passar esse pano pra você, cara. Hoje em dia a gente consegue olhar isso de uma maneira muito mais clara do que na época. Na época eu nem olhava pra isso, porque eu tinha sete anos, mas enfim, hoje eu consigo saber disso. Depois disso, o Super Bowl acabou ficando quase sem cantoras pop por quase dez anos. Nesse meio tempo eles fizeram escolhas bem seguras pra se apresentarem lá, então teve Paul McCartney, The Rolling Stones, Tom Petty and The Heartbreakers, quem mais? Bruce Springsteen, The Who, então assim, aquela coisa bem, ah, vamos escolher um rock aí dos machos, que eles não vão fazer nada, não vão atrapalhar a gente e tal, não sei o quê. Só voltou a ter pop em 2011 com a apresentação dos Black Eyed Peas e realmente uma cantora pop em si só em 2012 com a Madonna, que aí realmente Madonna veio aí pra quebrar tabus. Mas teve esse banimento do pop aí no Super Bowl, que é o maior evento da música, né, o mais assistido. Então, triste, triste, triste mesmo. Hoje a imprensa sabe dessa reação seletiva, exagerada e machista contra a exibição de um mamilo, gente, um mamilo, sabe? Miley Cyrus fez muito mais, Madonna fez muito mais. Tem que quebrar isso aí, imagina, gente, todo mundo já viu um mamilinho, o que é isso? Ainda mais de uma mulher, se fosse um homem e um mamilo ninguém ia falar nada, sabe? Mas hoje em dia a imprensa reconhece que foi injusto, que foi ingrata, mas até hoje a Janet Jackson é a única artista que tem essa restrição em se apresentar em eventos da NFL, eles realmente barram ela. Então isso é bizarro, não faz o menor sentido. E Justin Timberlake, meus queridos? Muito pelo contrário. Por quê? Em 2018, ele foi convidado e performou no Super Bowl Halftime Show, ele fez uma apresentação solo, e aí até algumas pessoas especularam que ele poderia chamar a Janet Jackson como ali num pedido de desculpas, pra mostrar o quanto essa reação foi exagerada, mas ele não o fez. Então é isso, gente, eu quis lembrar essa história pra vocês, pra todo mundo saber o quanto ela foi triste, mas também valorizarem a carreira e respeitarem a história de Janet Jackson. Não é nada pra gerar hate ao Justin Timberlake, como eu falei, eu gosto muito dele, eu ouço muito as músicas, acho ele um gênio, inclusive até Britney Spears fala isso hoje em dia, que acha que o homem é um gênio, e ele realmente é, mas não podemos passar esse pano, e sim temos que celebrar a carreira de Janet Jackson, então vão ouvir ela no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro Old Music Monday de 2021, mandem sugestões aqui embaixo de coisas que vocês querem que eu fale aqui, que vão completar 10, 15, 20, 30 anos, sigam a gente em todas as redes sociais, Farofo Conceito, em todas elas, e ouçam o nosso podcast, que sai todas as quintas-feiras no Spotify, e em todas as plataformas de áudio, tá bom? Um beijo e até semana que vem.